Música Olha o cara que tá no olho do curacão Vem de hat-trick no jogo passado, quem é que para, para não, para nunca? Jogão pra você daqui a pouco ao vivo na tela da EA Sports Vamos nessa! Clima excelente pra bola rolar daqui a pouquinho A gente aqui ao vivo curtindo tudo de perto e mostrando tudo pra você Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo Partida decisiva! É o segundo jogo das oitavas da Comebol Libertadores É Grêmio contra a Universidade Católica É jogo de mata-mata hoje E o time da casa vai entrar em campo com vantagem Venceu o jogo de ida E ficou um pouco mais próximo De confirmar a vaga pra próxima fase Mas também não dá pra achar que tá tudo garantido A vantagem não é irreversível E pode vir surpresa Se eles não estiverem atentos Na tela pra você Escalado o time da casa O esquema é o 4-3-3 Só três jogadores no meio campo Dois pontas abertos A opinião é do Caio Vão pra cima, Villani Vão pra ganhar Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo Como cortar pro meio e bater no gol Do outro lado Jogando fora de casa Parada dura Time escalado Time montado num 4-3-3 Caio Dois pontas abertos Fala, amigo Eu gosto desse esquema, Villani Principalmente quando os pontas Jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária Quero ver A pita ao árbitro Começa o jogo A bola começa a rolar Você é o nosso convidado Vamos ver como se comportam as equipes Nesses primeiros minutos Pode vir ataque perigoso por aí Afasta o perigo Tira o cruzamento É uma bola de presente Raven Pode cruzar na área Olha o gol Forte demais Melhor para o goleiro Bola recuperada Valeu a pressão Corta a bola ali Corta a bola ali Toque pela lateral Intervenção para salvar Na área de defesa Petros Raven Raven Olha só Para fazer Tira mal A bola do cruzamento Bebeto segue o ataque Para fora Ele tentou o golaço Olha lá Bebeto Pegou ela no ar Bateu para fora Caio Grande Bebeto O rei do voleio Gutierrez Mantém a bola Usa o corpo Ele vai ganhando Metos Vai ganhando O campo Estava de olho Deu o bote Sente Sipicorta A marcação Estava ligada Esperta Corta o passe Boa progressão No ataque Iglesias Vamos trocando passes O entrosamento Está bom A bola sai pela linha De fundo É escanteio Escanteio cobrado Na área Gol É o primeiro do jogo Placar aberto Está aí o replay Boa cobrança De escanteio Para a área E a testada Foi certeira Para baixo Belo gol Podemos ver Agora o gol Por outra tomada Vilani Olha a cara Que o técnico Fez Para esse gol De empate Nem podia ser diferente Não está nada Satisfeito Marcação esperta Ligada Corta o passe Iglesias Corta a zaga Mata o ataque Bola cruzada Tem gente Boa visão Errou A bola passa perto Mas não entra Grande trabalho Da marcação Caio Exato Vilani Ele estava muito pressionado Na hora de chutar Para o gol E o técnico Não se conforma Que essa bola Não entrou Seria um gol Para passar A frente Pode vir o lançamento Iglesias Intercepta E mata o ataque Tenta pelo lado O Grêmio toca a bola Trabalha de pé em pé Esse é o tricolor Buscando o espaço Está marcado o impedimento Partiu cedo demais Entregou a paçoca no lance É desarmado É desarmado É desarmado Ela sai Ganha o arremesso Fuentes Levantou Boa visão Do jogo Se quiser Se quiser Pode descer Se quiser pode descer pelo lado Para mandar para o gol Gol Opa 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 O gol não vale Subiu a bandeira Vilani Mas ninguém Mas ninguém está satisfeito Com essa decisão Do árbitro Agora também tem que esquecer Bola para frente Gutierrez Fica com a defesa Bola interceptada Desce para o ataque Para fazer Para na marcação Na hora H Caio Corte providencial O gol estava certo Salvou a pátria O assistente levanta a bandeira Não vale mais nada Ele partiu cedo demais Leu bem a jogada Antecipou o passe Vai descendo para o ataque Divide só a bola Desarma Recupera a bola Completa outro passe Não erra nada hoje Que dia O Grêmio toca a bola Trabalha de pé em pé Esse é o tricolor Buscando o espaço Afasta O goleiro Manda para longe Iglesias Cochilou O cachimbo caiu Perdeu a posse Deixaram o corredor Deixaram o corredor para ele Na lateral Daí dá para levantar Gutierrez Ficou na marcação Boa chance para o gol Gol Que pode ser da vaga Para comemorar muito O time da frente no agregado Caio Agora o jogo vai pegar fogo de vez Vilani Eles estão passando Mas a vantagem no gol qualificado É dos adversários Se eles tomarem mais um gol Os adversários se classificam Está aí a reação do técnico É claro que ele está irritado Com esse gol sofrido Vai ter que buscar o empate Agora Está passando bem demais hoje Mais um na conta dele Dá o toque Foi mal Só devolve Lançamento pelo alto Perigoso Leu bem Se posicionou E cortou a bola Bateu Vai fazer Desviu o goleiro Na trave Cabe o cruzamento Cabe o cruzamento Corta o passo em profundidade E a levar perigo Chance de contra-ataque Eles vão descendo Bola por cima Boa visão Ele protege Tem pressão A bola passa de pé em pé Tentando achar uma brechinha Perde a bola Perde a bola Boa interceptação Ele leu bem a jogada E vem ataque Atenção Aparece a defesa Fecha o ângulo Toma a bola Dentro da área Olha a chance Do contra-ataque Estão avançando No contra-ataque Petros Fecharam a porta Passaram o cadeado Olha só Tomando pressão Todo mundo lá atrás O passe para Na marcação Intervalo de jogo O árbitro encerra O primeiro tempo Por enquanto no placar 2 a 0 Jogo duro No primeiro tempo Tem cara de eliminação Caio Só a vitória Interessa pra eles Milani O técnico tem que dar Uma chacoalhada Nos jogadores Agora no intervalo Quero ver Apita o árbitro Começa o jogo A bola começa a rolar Você é o nosso Tira mal A bola do cruzamento Segue o ar Pra fora Ele tentou o golaço Olha lá Bebeto pegou ela no ar Bateu pra fora Caio A bola sai pela Língua de fundo Escanteio cobrado Na área É o primeiro do jogo É o primeiro do jogo Errou A bola passa perto Mas não entra Grande trabalho da marcação Caio Exato Para mandar pro gol Gol Godierrez Ficou Na marcação Boa chance Pro gol Gol Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Tenta proteger Disputa firme É uma bola De presente O assistente Levanta a bandeira Não vale mais nada Ele partiu cedo Demais Bateu na marcação Ela sai Escanteio Bateu Por cima Na área Dá o bote Limpo Valência Vai avançando Com a bola Desarme Preciso Na área Acabou a especulação O Manchester City Confirmou Que abriu os cofres Finalmente Anunciou A contratação Tudo confirmado Vilani E a torcida Já pode esperar O jogador Fazer a sua estreia Com a camisa Do novo clube Bom corte A jogada Era boa Iglesias Faz a tabelinha Devolve Tira Sem falta O quarto árbitro Sobe a placa Tem mudança Pode cruzar Na área Faz o corte Vai pro meio Valência Chegou Limpo No desarme Petros Arrebeço Lateral Confirmado Fica com a defesa Bola interceptada Raven Se tem campo Ele carrega Ótima Enfiada De bola Parecia bom Mas não conseguem Dar sequência Ao lance Dá pra sair O contra-ataque Devolve Devolve a bola Pra eles Pra fazer o gol Defendeu Olha a sobra Gol Dois gols Dois gols De vantagem No agregado Pra jogar Na boa Caio Situação ótima Mas é melhor Não tirar o pé A gente já viu Algumas viradas Acontecerem Em pouco tempo Tata Maravilha Ensinava Queixo no ombro Queixo no peito É de cabeça Pola pro fundo Do gol E ele aprendeu Direitinho Que golaço Jogo parado Para a substituição Raven Vai puxando Um ataque Marcação esperta Ligada Corta o passe Prefere Prefere abrir A jogada Sobra campo Vem o contra-ataque Lançamento Pelo alto Perigoso Belo desarme Preciso Sem falta Raven Tá marcado O impedimento Partiu cedo Demais Placa levantada O técnico decide Mudar a equipe Eles vão ganhando O campo No ataque Gutierrez Pega na marcação O apito Confirma Escanteio Vem o escanteio Bola cruzada Na área Sai o goleiro Dá um soco Na cara dela E afasta o perigo Vai avançando Bem Boa defesa Sem chance De rebote Raven Entregou a paçoca No lance Olha o ataque Pode vir perigo Quero ver Tocou é gol Gol Vai virar um pandemônio A diferença cai pra um gol Tudo começa com a roubada de bola E a boa armação do contra-ataque E ele não quis nem saber Soltou um foguete Pra marcar um belo gol Tocou é 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 gol E ele não quis nem saber Tocou é gol Enfiou, bola rápida Pra fora A bola passa perto do Caio A marcação estava muito próxima E acabou atrapalhando na hora do chute Raven Conduz na moral pro ataque Faz o simples, faz o certo Tira com segurança A posse agora é deles Atenção, o ataque pode ser bom Dá pra cruzar dali Não quis nem saber Afasta o cruzamento dali Protege a bola Boa leitura do lance Corta bem o passe Protege, tá sob pressão Segura o jogo Espera o apoio por ali Atenção, bateu Gol Pra empatar no placar agregado Tá tudo aberto Olha só, a bola acabou escapando, Caio Quase que defendeu Deu um toque na bola Mas entrou mesmo assim Mais um ângulo pra você ver o gol Boa leitura do 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 leitura A marcação estava ligada, esperta, corta o passe Esse pode ser o último ataque Eles ainda tentam a vitória Direto para o gol Golaço No finalzinho do jogo, que drama Para avançar, Caio será O gol saiu na hora certa, Vilani vai dar Mas tem que tomar cuidado, o empate é do adversário no gol qualificado Não pode bobear, se eles levarem um gol, já era Vamos lá Fuentes Gutiérrez E eles vão descendo para o ataque Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso De cabeça ela sai, linha lateral é arremesso Dali pode mandar na área Corta a zaga Mata o ataque Tira pela linha de fundo, é escanteio Bate, manda para a área Atenção, bateu Raven Sai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta Tenta proteger Ele vem carregando o ataque Carrinho arriscado, peitudo, mas sem pênalti Marcação alta, pressão na saída de bola Bola retomada, posse de bola é deles Gutiérrez Ele protege, vai levando Dá para alçar a bola na área Rebate o goleiro Atenção, tem sobra Tem espaço, pode vir o contra-ataque Passa interceptado, boa leitura de jogo Raven Pegou Que defesa do goleiro Bola direto Viaja para a área Foi bem Para cortar o cruzamento Afasta o perigo Petros Raven Pode sair Bola cruzada Chega bem Para mandar o cruzamento Para longe É escanteio Eles se movimentam Para a área Preferiu não cruzar Ele toca para trás Bola curta Para mandar para o gol O árbitro a pita Impedimento Terminou Terminou E o resultado do jogo Sela o classificado Para a próxima fase Caio Não dá para esconder A cara de felicidade De quem se classificou Bilani Ainda mais Num confronto equilibrado Como esse Dá para dizer Diante do que a gente viu Nos dois jogos Que a vaga estaria em boas mãos Com qualquer uma dessas equipes Quero ver A pita ao árbitro Começa o jogo A bola começa a rolar Você é o nosso Tira mal A bola do cruzamento Segue o ar Para fora Ele tentou o golaço Olha lá Bebeto pegou ela no ar Bateu para fora Caio A bola sai pela linha de fundo Escanteu Escanteu cobrado Na área Gol É o primeiro do jogo Errou A bola passa perto Mas não entra Grande trabalho da marcação Caio Exato Para mandar para o gol 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 Guterres Ficou na marcação Boa chance para o gol Gol Defendeu Olha a sobra Gol Dois gols Pega na marcação O apito confirma Escanteio Quero ver Enfiou Enfiou Bola rápida Para fora A bola passa perto Caio A marcação Estava muito próxima E acabou Atenção Atenção Bateu Gol Gol Direto para o gol Golaço Gol Pegou Que defesa do goleiro Gol 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 Golaço Gol Golaço Legenda Adriana Zanotto